Com a procura alta por testes de covid-19 em Cascavel, nos dois últimos meses houve queda na taxa de positividade. Porém, não há muito a comemorar, porque esse número está voltando a subir, algo que acende um alerta. No mês de julho deste ano foram realizados 3.535 testes covid no laboratório municipal. A média de positividade foi de 20%. Já chegou a 60% em alguns meses. Hoje está em 10%, porém, não é motivo para descuido. A busca por testagem continua da mesma forma. Hoje nós temos um diferencial, que os pacientes que vêm por coleta ambulatorial, ou seja, das unidades de saúde, a gente teve uma diminuição significativa no número de positivos. Embora estejamos ainda com uma taxa aproximadamente de 10%, o que ainda é bastante preocupante. Diferente dos pacientes que vêm para nós, dos pronto-atendimentos, das UPAs, que a gente tem uma taxa de positividade bem maior. Isso não significa que com essas taxas em franca diminuição, os nossos cuidados devam ser diminuídos. Pelo contrário, temos que estar em estado de alerta. Na rede particular em Cascavel, o cenário foi esse. Neste laboratório, em junho, 3.900 testes covid. Em julho, 3.000. Agora, primeira dezena de agosto, 800 testes. Uma média de 150 testes dia. E o que chama a atenção nesse contexto é a taxa de casos positivos para a covid-19. Neste laboratório, por exemplo, a taxa, no mês de fevereiro deste ano, chegou a 35%. No mês de julho, caiu para 13%. E agora, está voltando a subir novamente. Nesses meses de inverno, nós temos um aumento da procura do número de testes. Tanto dos testes rápidos, quanto do PCR. Isso se deve ao fato de que, nesses meses, nós temos o aumento da incidência de sintomas relacionados à rinite alérgica. E também há outros vírus que também ocasionam sintomas gripais que podem ser correlacionados com o covid. Mas o que realmente importa é que são a quantidade de testes positivos que são liberados. Então, em meados de fevereiro, nós chegamos a liberar 35% do total de exames positivos. E agora, no mês de julho, nós tivemos uma significativa redução, onde atingimos em torno de 13% de exames positivos liberados. A faixa de idade dos casos positivos, abaixo de 35 anos. Situação que preocupa e, por isso, os cuidados devem ser mantidos. Agora, no início do mês de agosto, nós tivemos o retorno das aulas e também a flexibilização de algumas medidas. Com isso, nós observamos que teve um pequeno aumento, novamente, no número de positivos a serem liberados. E associamos isso também à faixa etária, que tem sido em torno de 70% de pessoas abaixo de 35 anos. O uso de máscara se torna imprescindível nesse momento, para que a gente consiga flexibilizar as medidas de distanciamento, poder voltar com o comércio. Então, o uso de máscara é imprescindível. E também, à medida que as idades forem avançando, a vacina vai contemplando idades de pessoas mais jovens, é importante a adesão à vacina, porque isso é o que vai conseguir segurar o avanço da pandemia. Lembrando que, hoje, as faixas etárias de maior ocorrência são as faixas etárias mais jovens. Então, a gente alerta, mais uma vez, a população jovem, não vacinada, e mesmo a população vacinada, que tomem as medidas protetivas. Obrigado. Obrigado.